Aqui no centro de Presidente Prudente, você encontra o suco do Rory. Sucos 100% naturais, feitos com frutas fresquinhas e os salgados todos fabricação própria. Com produtos selecionados de qualidade e o melhor, salgados a partir de R$ 2,50. E tem aquela famosa coxinha com recheio de costela, carne seca, frango e a massa de mandioca. Que delícia! E o Toninho tá aqui, é cliente aqui do suco do Rory. Tudo bem, Toninho? Tudo bem. Você vem sempre aqui? Quase todos os dias. E o porquê você escolhe o suco do Rory pra almoçar, tomar o seu lanche? Além de ser um suco feito na hora, natural, o salgado dele sempre quentinho é muito bom. E o preço especial, né? O preço é muito bom. O que você tá degustando hoje? Hoje eu tô degustando um creme de manga. Você disse que é uma delícia, né? Maravilha. Então siga o conselho do Toninho, venha pra cá no suco do Rory, em Presidente Prudente, no calçadão número 110, telefone 3903-2573, suco do Rory.